gente chegamos no zoológico começando passeio agora e tá bem tranquilo a gente teve que fazer reserva pela internet porque tá com visitação limitada né então tem pouca gente no zoológico e eles fizeram também uma rota assim né para você seguir sempre assim não ficar cruzando com as pessoas então todo mundo segue a mesma rota assim sabe em vez de cada um para um lado e depois ficar cruzando estamos na mesma rota é bem bonito zoológico aqui ó é bem bastante mata até meio friozinho E aí o pessoal e aí a gente vai parar né clara né Vocês estão ouvindo? Olha que escândalo, gente Olha gente, o que eu comentei Que os zoológicos são todos voltados Com o suporte Aqui está falando sobre as girafas Que as girafas estão praticamente desaparecendo No meio ambiente natural Aí aqui está falando Que o zoológico de São Francisco Apoia a fundação de conservação da girafa Então O valor que você paga no ingresso Parte vai para Para essa fundação E se você quiser Você pode também fazer mais doações Eles deixam as informações lá Então assim, o zoológico tem essa E a pessoa quando vem ao zoológico Vê o animal, ela fica Cria a consciência dessa necessidade de preservação É lógico que existe alguns zoológicos Principalmente particulares Aqui nos Estados Unidos Tem muitos zoológicos particulares Que o objetivo é só ganhar dinheiro Mas esses zoológicos que são do governo Tudo O objetivo é sempre a preservação A conscientização Então é bem legal Gente, olha que bonitinha a plaquinha Solicitando manter a distância Aí eles falam assim Mantenha o tamanho de um leão macho Entre você e os outros É bonitinho, né? Você tem que imaginar que tem um leão entre as pessoas Para manter a distância É bem educativo assim, né? Bem didático E agora nós vamos passar numa caverna E aí tem sempre as placas, ó É só uma mão, né? Então eu não posso voltar por esse caminho Fizeram as flechinhas no chão Justamente para você não ficar cruzando com as pessoas, né? Todo mundo segue a mesma direção Então você mantém a distância da pessoa da frente Tudo aqui a vegetação é da África Eles fizeram, como aqui é parte dos animais africanos Aí eles puseram algumas espécies de vegetação da África Olha que flor bonita Bem diferente, né? Olha a sinalização do chão, gente Olha lá Então fizeram vários círculos Aí as famílias, cada um fica numa posição Nem que são as girafas, né? E a outra está bem escondida atrás da árvore, ó Senão dá para ver a barriga dela É, se a gente der a volta, vai dar para vê-las, ó Vamos dando a volta que a gente chega nelas O que são as zebras? Não está dando para ver muito bem? Gente, ó, não dá nem para ver o alvestruz aqui, ó Está vendo a cabeça dele? Ele é da cor da terra, ó Agora ele virou a cabecinha, não vou perceber, né? Olha que bonitinho Está sentadinho Olha, dá para ver bonitinho Está no sol esse aqui Ou está na sombra, você quase nem vê que ele está lá, ó Olha só porra O povo tentou contar agora E o gostoso desses zoológicos, assim Ainda mais agora, né? Que está bem vazio É que tem bastante natureza Bastante vegetação, né? Geralmente eles fazem numa área de reserva, né? O zoológico, assim Numa área preservada de natureza Então olha que bonitas árvores Ali a gente passou por um lugar Que eram os jardins, né? Africanos Aí tudo bem, foram plantados tudo Mas aqui não, é uma vegetação Pelo jeito local mesmo, né? E aí vai fazendo Respeitando, né? Sem desmatar a região Mas é bem bonito, é o céu Apesar do frio, está um dia bem bonito hoje Olha, no exemplo, aqui as girafas foram para lá Isso não é justo, gente, ó Mas dá uma volta na jaula aqui das girafas Peraí, deixa eu mostrar aqui E elas foram para lá do outro lado Vamos ver se dá para ver alguma coisa aí, ó Elas ficam muito disfarçadas no ambiente, né? E a outra fica bem escondida atrás da árvore Lembra que ela estava atrás da árvore do lado de cá Aí no exemplo, aqui elas foram para trás da árvore do lado de lá Elas são muito elegantes, né? As girafas E os avestruz ficam junto com as girafas, ó São amiguinhos Pescoçudo São dois pescoçudos Por isso que eles são amiguinhos Não tem um cara lá dentro Será que ele vai fazer com as girafinhas? Não, o cara fez barulho lá O tratador Será que dá para ir lá, né? Elas estão todas para lá Gente, hora do lanche das girafas, ó A dama encarada para você Será que você pegou a foto com ela te olhando? Será que ela parou bem e ficou olhando? Olha lá Ela pega a casquinha do tronco e arrebenta, ó Vamos? Vamos Vamos para o próximo bichinho, gente Ó, gente Aqui nós entramos Nós passamos por essa casinha aqui, ó E entramos dentro de uma gaiola E aí tem Aqui, ó Aqui, ó Aqui é os gorilas Mas tem um monte de bola para brincar Os gorilinhas Geralmente eles colocam Tá vendo que as bolas são furadinhas? Eles colocam comidinha Dentro das bolas Para os gorilas terem atividade Você viu isso aqui da frente? Deitadão, né? É, tem um deitadão Tão quietinho Ah, vai andar Tentou Aí, gente, ó Olha o gorilão Ah, esse é mais alto que o gorilão, né, Autô? Tem os bracinhos menor Mas é mais alto Oh, você é um gorilão Gente, nós vamos seguir essa mulher aqui, ó Olha só Olha o prato Olha o prato de comida que ela está carregando Então, aonde ela for Nós iremos também Vamos ver Salada Cesar Salad É um Cesar Salad Caprichado Sem tempero Ah, não deu para seguir A tiazinha Ela foi para o outro lado Não deu para saber para onde ela foi Eu queria ver os bichinhos comendo saladinha Gente, essa aqui é a águia careca Engraçada que ela está em um espaço aberto, né Não sei o que, mas não voa e não vai embora O cabelo com esse barulho E foi para a caminha, gente Tirar um cochilo Curtindo uma sombrinha Vamos para o próximo Olha a foto dos bichos Vamos lá Você gostou, Tatiana? É Fala, aguarde o filme no YouTube Não pode dar spoiler Um tigrão Vai embora Não, está lá Está passando, né Olha, gente Uma coisa que eu achei legal Mostrar para vocês aqui Está vendo? É que agora está coberto Está vendo esse negócio coberto com um pano? Toda área tem um desse com um animal Aqui não sei o que deve ser Deve ser algum leão Alguma coisa assim Que teoricamente seria para as crianças brincarem É que eles cobriram por causa da pandemia E aí, ó Esse piso aqui é emborrachado Deixa eu mostrar pertinho Espera aí, espera aí Aperta Está vendo? É uma borrachinha Então é para as crianças brincarem aqui Esse cair no chão Não se machuca Nem nada, né Podia ficar subindo aqui É que agora está tudo coberto, né Essa história não pode ficar Marcando touca com essas bobeiras Ah, aqui devia ser um hipopótamo, né Está parecendo um hipopótamo Não é o tamanho Tem até Negocinho nas costas, né E nós estamos em frente aqui A jaula do hipopótamo Bocão Olha aí, gente Que bonitinho Está bem pertinho aqui Porque ele não faz nada A única coisa que ele faz Que ele esconde É dar uma piscadinha Olha aí, que bonito Esse aí está fazendo pose Tem até uma família aqui do lado Que está desenhando O tigrão São os pinguinzinhos Ah, e eles fizeram um monte de toquinha aqui Aqui é um condomínio, né Um vai e os outros vão tudo atrás Ah, eles vão embora Tudo enfileiradinho, gente Ih, está dando briga ali Fight, fight, fight Fight, fight, fight Olha o tamanho das garras Ele anda até com a mão para dentro Gente, olha que urso Não sei se dá para ver direito O vidro é nisso Tem trilha sonora, gente Olha aí Imaginidade Não sei se dá para ver Não, 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 não. Legenda por Sônia Ruberti Olha, aqui tem mais urso. Olha, jogaram neve ali, gelo, Nioto. Olha lá, é gelo, tá vendo ali, raspadinha. E eles estão se divertindo. Não vai durar muito, né, eles deitados aí, né, rapidinho vai derreter, né, esse gelo. E eles estão se divertindo nesse gelo, gente, nem tá tão calor, né. Uma vez a gente foi num zoológico e também tava bem calor, assim, lá na Europa. Qual que era aquele de Holanda, né. E como tava muito calor, eles faziam uma bola bem grande. Entrou no negócio, olha que bonitinho. Eles faziam pros bichos as frutas, os alimentos, eles congelavam numa pedrona de gelo. Então, ao invés de dar direto a fruta, eles davam naquela pedra de gelo. Aí os bichinhos ficavam lambendo, lambendo o gelo, até conseguir pegar a frutinha. Ficavam horas lá no gelo, se esfregando, lambendo, lembra, né? Eu lembro. Faz picolé pros bichinhos. Tá muito calor, taca picolé neles. Olha a bagunça que eles tão fazendo. Os funcionários, as funcionárias do zoológico, tão tudo ali, ó. Acho que elas tiveram a ideia de colocar o gelo. E tem quatro, aliás, tão se divertindo vendo os ursos brincar no gelo. Olha que parra. Esses são os pelicanos. Olha que bonito. Olha, eu tava falando com o Nilton, né? Como é que tem pelicano aqui e eles não vão embora, né? Aí é que ele tá explicando, ó, que os pelicanos deles não podem voar. Que são pelicanos que eles foram resgatados da natureza. Um com a asa quebrada, aí teve que ser amputada. O outro também. Então, todos esses pelicanos que estão aqui, eles são pelicanos que não conseguem mais viver na natureza. Eles foram resgatados e não podem voar. Por isso que eles não vão embora, né? Aí tá falando aqui na plaquinha, ó. Sobre os pelicanos. Ó. É impossível para eles voarem. Aí os nossos pelicanos curtem nadar, pescar. Legal, né, gente? O que eu falo? O zoológico ajuda os animais. Paradinha para o lanche. Tá um solzinho aqui. E... Bom, não tinha nada, né? Tinha só pizza aqui. Vai comer uma pizza ruim? É difícil as coisas aqui, viu? Saudade da pizza do Brasil. Tava bem ruimzinha a pizza, né? É. Era uma massa que tava meio crua. Quase não tinha molho. Quase não tinha queijo. O pouco de molho que tinha era doce. Né? É. Comemos, né? Porque tamo com fome. Mas, ó. Temos companhia aqui, ó. Ó os patinhos aqui, ó. Vêram comer também. Você faz assim, ó. Eles acham que a gente já vai dar coisinha para eles ali. Gente, uma coisa que é muito comum aqui na Europa também é usar carrinho de bebê. Acho que no Brasil a gente usa um pouco menos. E aí quando você vai nos lugares tem estacionamento de carrinho, ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Então aqui é onde o pessoal tá indo passear de trem, né? E... E aí o pessoal deixa o carrinho aqui com tudo. Com as coisas do bebê. Às vezes com bolsa e tudo mais. Estacionado. Dá a voltinha de trem e depois pega o carrinho. E ninguém mexe. Eu vi isso aí a primeira vez quando eu fui para a Finlândia, né? E na Finlândia usa-se muito o carrinho de bebê porque lá é muito frio. E as pessoas andam na rua. Só que assim, você quando tá muito frio, que você coloca luva, casaco, cachecol, fica inviável você carregar um bebê no colo. Então os carrinhos são bem protegidos contra o vento, assim. Eles são bem fechados, sabe? Com coberta e tudo mais. Então todo mundo vai de carrinho. E aí, por exemplo, eu lembro que eu fui no museu e no museu tinha uma sala reservada para o carrinho. Então as pessoas entravam, colocavam o carrinho lá. Às vezes deixavam a bolsa, deixavam tudo lá. E não tinha ninguém tomando conta. Não é que você pegava um número do seu carrinho, não sei o que. Não. É simplesmente uma sala aberta que quando você entrava no museu, estacionava o carrinho lá. Aí pegava a criança, passeava no museu e na saída. E às vezes na saída o seu carrinho estava lá atrás de um monte de carrinho. Então você tinha que mexer em todos os carrinhos, reposicionar para pegar o seu que tinha ficado atrás dos outros. É muito engraçado. É bem legal esse conceito das pessoas não mexerem. Tem um pouco mais de... A gente ainda não costuma, né? Aqui mesmo no zoológico, a gente veio com... A gente comprou pela internet o ticket, né? E... E aí nós chegamos então lá na guarita, né? E mostramos o ticket. Aí o cara falou, tá bom, pode entrar. Só que aí nós... Lá não era onde entrava. Era onde comprava o ticket. Ele falou, não, pode entrar. Aí nós saímos de lá e entramos no zoológico. E ninguém perguntou pra gente quando a gente estava entrando de fato se a gente tinha ticket, não tinha. É uma coisa que é engraçada. A gente não está acostumada no Brasil, assim, né? Você entrar sem ninguém estar olhando, né? Ou seja, se eu não tivesse comprado o ticket, eu tinha entrado do mesmo jeito. E ninguém ia perguntar se eu tinha ticket ou não tinha, entendeu? É muito engraçado. É o certo, né? A gente que não está acostumada. Né, Nilton? Ai, participação especial. Gente. Olha se não parece uma pelúcia. Vamos ver se consigo pegar aqui sem o reflexo. É de verdade, gente. Parece uma pelúcia, né? É isso aí, pessoal. Nosso passeio pelo zoológico está chegando ao fim. E eu gostei bastante. Ainda mais que assim, ficar andando ao ar livre, tomando um pouquinho de sol. É bem gostoso, né? Fazia tempo que a gente não fazia isso. No nosso inverno lá, né? A gente não sai tanto, não vê sol e não sai tanto ao ar livre, né? Então, foi bem gostoso o passeio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo animalesco. Né? Do jeito que eu gosto. E se vocês gostaram, deixe um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, pessoal. E obrigada por assistirem até o final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho